Melhor de 3 no playoff, Betânia, tentou arremesso de fora, entramos no último minuto deste primeiro quarto. Vico, busca espaço para a infiltração, tentou assistência para a Cruz, brigando ali pelo rebote a Kelly, recupera o Maranhão, Betânia, arranca em velocidade com a Iziane, Iziane partiu para a bandeja, usou a tabela, a bola não caiu. Mais uma bola que não caiu, arremesso rápido já, ligação com a Iziane, Iziane, Iziane perdeu de novo. E aí a Vico, ficou irritada a Iziane, ficou reclamando ali de uma falta, contra-ataque de Guarulhos. E o prejuízo de dois ataques, dois ataques que perdeu o Maranhão. E a Kaká reclamando, mas é que voltou, estava muito ligada ali a Ramona. Recuperação da posse de bola, brigou ali a Kelly. Ainda o Maranhão, Kaká, Kaká, para Kelly. Veio na infiltração com toda a saúde, sofreu a falta. Aí no detalhe é Plutin. Quatro ganhinhos. Use legal das mãos, dois lances. Estava em direção à sexta, dois pontos. Estava buscando a Kelly, por isso vai ter aí. Dois lances livres, a festa que faz o torcedor do Maranhão no ginásio Castelinho. Não cai a primeira bola da Kelly. Olha aí a visão do técnico Betinho Lima, aplaudindo a segunda bola que caiu no arremesso da Kelly. Trinta e nove e vinte e sete. Taísa. Marcação dura em cima dela da Roberta. Taísa. E aí para trabalhar esse último ataque, com a posse de bola o Maranhão. Vai terminar o segundo quarto. Kaká se livra da marcação. Ainda Kaká fez o passe para a infiltração da Kelly. Aí a Taísa, tenta colocar a velocidade, vai para o arremesso. E aí zera o cronômetro, termina o primeiro tempo. Quarenta e um. Para o Maranhão, torcedor contente, aplaudindo. Vinte e nove. Para Guarulhos. Parecia até que a Cruz partia para definir a jogada, talvez por isso desconcentrou a Dijane. Não esperava, não esperava o passe. Mas ela tem que esperar, né? Porque ela é uma opção de passe ali para a Cruz. Ela não entrou ligada no jogo, a Dijane. Cometeu uma violação de andar e agora também não estava ligada aí no contra-ataque. Jogadora, quando entra no jogo desse, tem que estar ligada, né? Porque essas situações de jogo vão ocorrer. E tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Dois pontos da Betânia. Aí ampliando a vantagem, estamos chegando ao final do terceiro quarto. Thaísa. Ramona com Thaísa. Aí a Ramona. Para dois pontos, pisou na linha. Bola não caiu. Rebote da Kelly. Liziane. O arremesso de fora de três. Ainda o Maranhão. Tentou o passe na assistência para a Kelly. Era a Kaká. Quem estava na bola, houve desvio. Fundo bola para o Maranhão. Olha o detalhe, Ziane. Trinta anos, um metro e oitenta e três. Um grande passagem, né? A Liziane. Pelo basquetebol americano, a WNBA. Enquanto vai fazendo alterações, vai saindo agora a Dijane, muito brava. Ali a jogadora do Guarulhos. Olha a cobrança rápida. Faltou atenção na marcação para a Betânia. Vai terminar o terceiro quarto, no arremesso de fora. Já entramos no último minuto. Taíssa. Bebe a bola de Jane. Aí o Maranhão, desce em velocidade. Vai mudando a equipe, aproveitando o final de partida. O técnico Betinho Lima. Brigando ali pelo rebote. E aproveitando muito bem a Mônica. O torcedor do Maranhão. Arremesso de fora da Dijane. Aí comemorando a vaga na semifinal. Aí o arremesso de fora para mais dois pontos do Maranhão. Dois pontos para a Roberta. Maria Cláudia. Deu aro. Quem briga pelo rebote é Dijane. Aproveitando a tabela. 85 Maranhão, 59 Guarulhos. Saída errada. Taíssa estava atenta. Quero o final do jogo. O torcedor do Maranhão já em pé para comemorar a vaga na semifinal. Vai terminar a partida. Maria Cláudia da própria quadra. Quase cai essa bola. Deu rebote. E aí o cronômetro usar zerado. 85 para o Maranhão. 61 para Guarulhos. Maranhão é a primeira equipe. Ou a segunda, né? Já que garantiu vaga direto ao Esporte Recife. Mas a segunda equipe a confirmar vaga na semifinal. Da edição 2012-2013 da Liga de Basquete Feminino.